Olá amigos, bom dia, feliz sábado! Olha, eu vou tipo sábado mês de julho, que pensam, não é? Passou rapidinho, não foi? E aí, você compartilhou os vídeos? Você sabe que tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas por esse material que eu sei de histórias maravilhosas? Faça a sua parte, muitas pessoas precisam ser abençoadas, alcançadas e daí você vai estar cumprindo a sua missão aqui na Terra também, de compartilhar a Palavra de Deus. Hoje a gente tem uma pergunta bem interessante, será que você e eu estamos sofrendo como Jó ou como Adão? Bom, vamos esclarecer um pouquinho melhor isso, não é? Adão pecou contra Deus, certo? Ok. Mas mesmo assim, sabe o que ele fez? Ele se escondeu, ele estava errado, mas ele se escondeu e depois foi acusar a esposa ele agiu como se fosse injustiçado. Ele sabia que estava errado e que ele era o próprio culpado mas, gente, ele não queria assumir isso, não. Agora vamos lembrar de Jó, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo e o sofrimento bateu a porta dele. Consciente, gente, ele já não sabia por que ele estava sofrendo, tamanha a dor ele dizia, eu não sei o que eu fiz, meu Deus, eu não sei. Mas ele falou assim, mas eu confio na tua sabedoria, ó Deus. Essa é uma atitude incrível, gente. Eu não sei, talvez você esteja aí sendo injustiçado pela vida, está sofrendo sem ter plantado isso para esse sofrimento, para estar colhendo. Então confie na sabedoria de Deus, entrega isso para o Senhor. Agora, se você estiver sofrendo como Adão, né, fugindo, se escondendo, dando desculpas, esfarrapaz, se fazendo de vítima, botando a culpa nos outros, saiba que o seu sofrimento é consequência das suas escolhas. Então, não tem perseguição de ninguém, não. Não tem injustiça. De uma certa maneira, todos nós sofremos como Adão, porque por causa do pecado a gente erra, né? Mas a gente, às vezes, está sofrendo como Jó. Não sabe o que aconteceu, por quê? Às vezes pela maldade dos outros. Olha, se você está sofrendo as consequências de algum pecado, eu digo para você, não importa o tamanho do seu pecado, a gravidade dele, não importa quando ele aconteceu, lembre-se do conselho de Jó, da atitude de Jó. Vá para Deus e entregue isso para Ele. E deixa Deus agir. Você pode até tentar esconder seus erros, mas você não vai conseguir esconder esses erros de Deus. Em vez de fugir, reconheça. Reconheça a sua falta. Fala isso para Deus, Senhor, eu pequei, eu fiz isso errado. Me ajuda, faz a tua parte, Deus. Age por mim. E a Bíblia diz que Deus corrige o homem. E o homem que é corrigido por Deus é um homem feliz. Ele se tornará feliz. Deus sempre vai atrás de cada filho e cada filha para oferecer perdão e regeneração quando eles erram. A questão é que a gente, às vezes, não quer escutar. A questão é que a gente não quer ouvir. E talvez Deus esteja indo atrás hoje de alguém que está me ouvindo para oferecer esse perdão por mim ou através dessa mensagem. E, ainda que seja doloroso, reconheça. Reconheça o seu erro, o seu pecado. Porque esse é o caminho certo. Esse é o remédio para você. Adão reconheceu o pecado dele, se arrependeu e lhe foi aceito. Sejamos honestos com nós mesmos, não é? Se o nosso sofrimento é como o Jó, então é um sofrimento injusto. Se é um sofrimento como Adão, então é um sofrimento justo. Entendeu? Façamos aquilo que o Senhor nos diz. Aceitemos esse conselho. Vamos colocar isso em prática? Vamos orar? Senhor, nos ajude a reconhecer nossas faltas. A confessar os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia! Até amanhã! Tchau! Tchau!